Oi, pessoal! Vamos dar aqui a continuidade da nossa disciplina de curso de análise multivariada. Nessa aula, nós vamos falar sobre medidas de dissimilaridade, ou seja, nós vamos falar como que a gente consegue regular a distância entre diferentes indivíduos, considerando aí múltiplas características simultaneamente. Nosso enfoque nessa aula vai ser para dados quantitativos, ou seja, aquelas variáveis que são expressas por número, como peso, altura, diâmetro. Lembrando que também existem variáveis qualitativas, que é quando a gente expressa as nossas variáveis, como por exemplo, cor de pelagem, preto, branco, marrom, ou até mesmo tamanho de planta, pequeno, médio e alto. E algumas vezes a gente tem dados mistos, quando a gente tem tantas variáveis quantitativas como qualitativas simultaneamente. Então, esses outros casos a gente vai ver nas próximas aulas, mas nessa aula nós vamos falar sobre dados quantitativos. E vamos dar ênfase à distância euclidiana, ok? Então, vamos começar. Então, pessoal, para começar, vamos imaginar aqui um exemplo bem simples. Vamos imaginar que nós temos aqui quatro alunos da nossa disciplina e a gente quer saber qual que é a distância entre esses alunos. E para isso nós estamos considerando duas variáveis, o peso em quilo e a altura em metros. Então, a gente tem aqui os nossos dados. Se a gente fazer uma dispersão desses valores aqui em um gráfico 2D, nós chegaríamos num gráfico como esse, onde nós temos aqui, por exemplo, o peso do João, a altura do João, depois aqui o peso da Maria, a altura da Maria e assim para todos os nossos indivíduos. Visualmente, a gente já consegue ver que a Maria é mais próxima, mais parecida com a Luísa, e o João é mais próximo, ou seja, mais parecido com o Ricardo. Mas vamos, então, estimar essas distâncias, obter esses valores aí, para a gente desenvolver o nosso raciocínio sobre o que é uma medida de dissimilaridade, como que a gente obtém essa medida. Então, para desenvolver esse nosso raciocínio, vamos imaginar isso daqui. Nós temos esse conjunto de dados. Se eu quero achar a minha distância de Maria até João, eu posso vir aqui e imaginar um triângulo. Dentro aqui do plano cartesiano, a gente consegue saber qual é a distância entre esses dois pontos aqui, fazendo o peso do João menos o peso da Maria. E conseguimos achar também essa distância aqui, que seria a altura do João menos a altura da Maria. Então, o que a gente tem? Nós conseguimos chegar nesse triângulo. E o que a gente quer saber? A gente quer saber a distância entre esses dois pontos. Ou seja, qual é o tamanho dessa reta aqui nessas cor escura. Ou seja, qual é a nossa hipotenusa. Então, só de representar isso daqui nessa forma trigonométrica, você já deve estar lembrando lá da aula de matemática, da aula de cálculo que vocês já fizeram. E deve lembrar, então, qual é o nome do teorema que a gente precisa utilizar para resolver esse problema. Que é o teorema de Pitágoras. Então, veja só. Pelo teorema de Pitágoras, sabendo qual é o valor dessa distância aqui, que seria esse A. E a distância desse B, elevando eles ao quadrado, somando a quantidade da raiz quadrada, a gente consegue achar a distância entre esses dois pontos. Que nada mais é do que a nossa medida de dissimilaridade. Então, dissimilaridade é uma medida de distância. A gente tem outra coisa bem diferente, que é a medida de similaridade. Quanto maior a similaridade, mais similar. E quanto maior a dissimilaridade, mais diferente, mais distante. Então, essa daqui é uma medida de dissimilaridade. Mas, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso teorema de Pitágoras. E o que seria esse A? Ora, o A vai ser esse valorzinho que eu tenho aqui embaixo, que nada mais é do que o nosso peso do João menos o peso da Maria. E quem quer o B? Nada mais é do que a altura do João menos a altura da Maria. Então, a gente consegue chegar aqui nesses valorzinhos de A e de B e chega na distância entre essas duas pessoas. Ok? Até aí, não tem nada de diferente. Nada que vocês nunca viram na vida de vocês. Mas, vamos imaginar, então... Nós temos aqui o nosso teorema de Pitágoras. A gente tem aqui duas variáveis. Tem A, tem B e elevado ao quadrado. A gente tem aqui dentro da expressãozinha. Beleza. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos imaginar que, além dessas duas características, a gente tem uma terceira variável sendo avaliada. Que seria, no caso, a idade. A gente tem também a idade dessas pessoas. Ora, é bem intuitivo a gente bater o olho aqui e já imaginar o que a gente tem que fazer. Seria apenas a gente expandir esse raciocínio do teorema de Pitágoras para uma situação, para um problema tridimensional. E o que a gente iria fazer? Isso aí é adicionar aqui, dentro dessa raiz quadrada, mais CO². Então, a gente conseguiria resolver esse problema aqui só acrescentando esse termo. E aí, a gente iria fazer 71 menos 50, mais 1,8 menos 1,69 ao quadrado, mais 15 menos 16, tudo isso ao quadrado. E, resolvendo isso daqui, a gente consegue achar a distância entre esses dois indivíduos, entre o João e a Maria. E essa medida aqui é uma medida que a gente chama de distância euclidiana. Então, a distância euclidiana nada mais é do que a generalização do teorema de Pitágoras para situações onde a gente tem mais de duas variáveis sendo analisadas simultaneamente. Então, se eu tenho três ou mais variáveis, a gente está utilizando, então, a distância euclidiana. Generalizando, então, todo esse raciocínio, esse conhecimento que a gente já tinha desde lá do nosso ensino médio acerca do teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui a distância entre dois indivíduos, entre o João e a Maria. Da mesma forma, a gente consegue também obter a distância do João até o Ricardo, do João a Luísa, Maria a Ricardo, Maria a Luísa, Ricardo a Luísa, ou seja, todas as combinações possíveis 2 a 2. E aqui, pessoal, para a gente expandir o nosso raciocínio, a fim de chegar em uma notação estatística aqui de um estimador para a distância euclidiana, vamos tentar entender o que eu quis expressar aqui. Sempre quando a gente colocar o D, e aqui 1 e 2, por exemplo, querem dizer distância entre o nosso indivíduo 1 e o nosso indivíduo 2. Então, esse D, 1, 2, o primeiro valorzinho a gente pode chamar de I e o segundo valorzinho de I'. Então, D de I e I' nada mais é do que a distância entre um indivíduo I e um outro indivíduo qualquer, que eu estou chamando de I'. E aqui, esses X, a gente tem sempre aqui dois números. O primeiro valor é o nosso indexador I e o nosso segundo valor é o indexador J. O indexador I está associado aqui aos nossos indivíduos e o indexador J é a nossa variável resposta. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, X, 1, 1, eu quero dizer que eu estou considerando aqui o valor do meu indivíduo 1, variável resposta 1. Aqui tem X, 2, 1. Então, é o quê? É o valor observado para o nosso indivíduo 2, ou seja, Maria, para a nossa variável 1. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem aqui X, 1, 3, por exemplo. É o quê, então? É o valor que nós vamos ter para o nosso indivíduo 1, para a nossa variável 3. E esse X, 2, 3, nada mais é do que o nosso valor que a gente tem para o nosso indivíduo 2, que é Maria, e variável resposta 3, que é idade. Então, isso daqui nada mais está expressando do que a gente tem aqui anteriormente, sendo o primeiro valor o nosso indivíduo, o segundo valor representando a nossa variável resposta. Então, a gente consegue sumarizar isso por essa formulazinha. Veja só, o meu I aqui e aqui é I'. Então, se meu I é 1 e meu I' é 2, a gente sempre vai ter aqui 1, aqui 2, aqui 1, aqui 2, aqui 1, aqui 2. Não é isso? E o J, ele diz respeito à nossa variável resposta. Então, quanto meu J for igual a 1, então aqui vai ser 1 e 1. mais, quanto meu J for igual a 2, então a gente vai ter aqui 2 e 2, mais, quanto meu J for igual a 3, 3 e 3. Essa expressãozinha aqui embaixo, ela nada mais é do que essas expressões que a gente tem aqui em cima. Só que a gente está generalizando ela com uma notação estatística, né? Então, a gente tem que somar o J, que vai de 1, quando a gente tiver a nossa primeira variável, até a nossa última variável, que é a variável N, ok? Então, nós temos aqui a nossa distância euclidiana. Continuando aqui, vamos lá. Nós temos a nossa distância euclidiana, né? E a gente consegue obter essa distância, então, dos nossos indivíduos 2 a 2. Então, tem aqui a distância entre João e Maria, né? A gente já viu isso lá na cidade anterior. Se eu quiser ir entre João e Ricardo, então, vou fazer 71 menos 80, vou colocar aqui dentro. 1.8 menos 1.75, 15 menos 22, né? E trocando aqui, substituindo os tempos, a gente consegue chegar nessa distância. Da mesma forma, a gente vai fazer para todas as combinações 2 a 2, né? Então, fazendo isso, a gente vai ter uma matriz de dissimilaridade. Na diagonal principal, nós vamos ter o valor zero, porque a distância entre um indivíduo e ele mesmo é igual a zero. E fora dessa diagonal principal, a gente tem a distância. Vocês podem reparar que isso daqui é uma matriz simétrica, né? A mesma coisa que a gente tem acima da diagonal é a mesma coisa que a gente tem abaixo da diagonal principal, né? Então, 21,02, 11,40, 21,47, né? Que é a mesma distância da Maria até o Ricardo e a mesma distância do Ricardo até a Maria, né? Então, por isso que é simétrico. E é assim, pessoal, que a gente obter uma matriz de dissimilaridade. E a partir dessa matriz, a gente pode fazer muitas coisas, né? A gente consegue obter muitas informações importantes. Por exemplo, só olhando aqui, a gente consegue verificar que o menor valor que a gente tem é 9,22. Então, os indivíduos mais parecidos é a Maria e a Luísa. O segundo menor valor que a gente tem é esse 11,40, né? Que tá aqui, ó, a distância entre o Ricardo e o João. Então, a gente pode falar que a pessoa mais parecida com o Ricardo é o João, né? No mesmo sentido, o maior valor que a gente tem aqui é entre a Maria e o Ricardo. Que seria esse valor aqui de 30,59. Então, a gente pode falar que os indivíduos mais diferentes que a gente tem é a Maria e o Ricardo, né? E a partir dessa matriz de distância orquidiana, a gente consegue fazer muitas coisas. A gente consegue fazer o agrupamento do Toshé. A gente vai aprender a fazer isso mais pra frente. A gente consegue fazer um tendograma, né? Só dando um spoiler aqui, a gente tem um tendograma que a gente vai aprender a fazer nas próximas aulas. Dentro desse tendograma aqui, né? Ele vai sumarizar as informações que a gente tem aqui na nossa matriz de dissimilaridade. Então, veja só. Maria e Luísa são os mais parecidos, né? A gente tem um ponto de fusão mais aqui embaixo. Seguido de João e Ricardo, né? Então, a gente consegue sumarizar as informações aqui dessa matriz de dissimilaridade em uma figura, né? A gente vai aprender a fazer isso mais pra frente. Mas tudo bem. A gente já aprendeu, então, o que é a distância euclidiana. Mas, veja só. Aqui a gente tem um problema. Um problema relativamente sério. Que a gente tem o peso. O peso, ele é obtido em quilos. Nós temos a altura, que é obtida em metros. E tem a idade, que é obtida em anos. Ou seja, a gente tem unidades de medidas diferentes. E isso, pessoal, é muito perigoso. Porque, muitas vezes, uma variável que tem uma escala maior, né? Ela tenderá a ser mais importante na obtenção dessa medida de dissimilaridade do que uma outra, né? Então, é muito importante a gente tirar a escada do nosso conjunto de dados. E a gente faz isso por meio de algo que a gente chama de padronização, ok? Então, a padronização nada mais é do que a gente pegar cada um dos nossos valores, subtrair pela média da variável e dividir isso pelo seu respectivo desvio padrão, ok? Então, veja como isso é simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é obter a média e o desvio padrão pra cada uma das nossas características. Então, a média do peso é 63,25, o desvio padrão é 14,63 e foi aí por diante. E o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, então, cada um dos nossos valores, né? Por exemplo, 71, vamos subtrair da média e que é 63,25. Vamos pegar esse valor e dividir pelo desvio padrão. E a mesma coisa nós vamos fazer para cada uma das nossas observações, né? Então, aqui, o peso, eu vou dividir todo mundo por 14,637, que é o desvio padrão, né? Aqui, entre o parâmetro, eu subtrair todo mundo de 63,25, que é a média dessa variável jota. Quando a gente tiver aqui na altura, a gente vai considerar, né? Eu desvio o padrão da altura e a média da altura. Mas, fazendo essa transformação aqui, essa padronização dos dados, nós vamos conseguir chegar no outro conjunto de dados, né? E nesse conjunto de dados aqui, então, né? Vocês podem ver que a gente vai ter valores positivos, vai ter valores negativos. E aqui, para os nossos dados padronizados, a gente tem algumas propriedades muito legais. Se nós calcularmos a média de todas essas nossas variáveis, a gente vai ver que a média do peso padronizado vai ser igual a zero, da altura vai ser igual a zero, da idade vai ser igual a zero. Da mesma forma, se a gente for estimar o desvio padrão, a gente vai ver que o desvio padrão sempre vai ser igual a um. Ou seja, quando a gente padroniza os dados, eles sempre terão média zero e o desvio padrão um. Então, a gente pode falar que eles são adimensionais, que eles não têm escala, né? Ou seja, quando a gente vai calcular, então, a distância octodiana, considerando esses dados padronizados, isso vai fazer com que uma determinada característica não tenha mais importância do que outra característica, simplesmente por estar em uma escala de medida diferente. Então, pessoal, isso daqui é um detalhe muito importante, que vocês não devem esquecer no trabalho de vocês, né? Sempre quando a gente for fazer análise multivariada, estimar a distância octodiana, a gente vai fazer a padronização do nosso conjunto de dados, ok? Então, como seria a distância octodiana padronizada? É a mesma coisa que a gente aprendeu anteriormente, só que ao invés de a gente fazer os cálculos, utilizando aqui as nossas medidas originais, nós vamos utilizar as nossas medidas aqui padronizadas, né? Então, substituindo os valores aqui, tomando cuidado com sinais negativos, né? Que menos com menos é mais, né? Mais com menos é menos, né? E fazendo as devidas considerações, a gente consegue chegar, então, na distância entre o indivíduo 1, que é João, e o indivíduo 2, que é Maria. E usando o mesmo raciocínio, a gente consegue, então, preencher nossa matriz de dissimilaridade. Então, isso daqui é a nossa distância euclidiana padronizada, né? E por meio dela, a gente vai ter os endogramas, o agrupamento do Tôchei, por aí vai. Mas, veja só, a gente pode também querer comparar, né, essas nossas medidas com as medidas obtidas em outros trabalhos. Vamos imaginar que tem um outro trabalho, né, a Valiana e outras pessoas, que, ao invés de considerar apenas três características, considerar, por exemplo, dez características. É óbvio, se nós formos considerar a nossa medida, né, as nossas medidas tendem a ser menor, porque a gente considerou apenas três características, né, então, a gente vai somar aqui apenas três argumentos, vamos dizer assim. Esse somatório aqui vai ser apenas para três indivíduos, três variáveis, né, em comparação com uma outra aí que avaliou dez variáveis. Então, o que a gente pode fazer para a gente conseguir comparar, né, as nossas medidas de dissimilaridade entre trabalhos que consideram diferentes números aqui de variáveis? Nós podemos fazer uma média, né, ou seja, Dentro aqui dessa expressão, nós vamos vir aqui, vamos dividir por N, né. Então, utilizando essa medida aqui, a gente vai ter a vantagem, né, de poder comparar as nossas medidas com as medidas de outro trabalho, que também utilizou a distância cristiana padronizada média, né, e comparar, né, olha, falando de tal, achou o valor maior do que o meu, né, e isso daí muitas vezes traz algumas discussões bem interessantes. Então, a única coisa aqui, né, colocando o 4 aqui dentro, dividindo, né, a única coisa diferente do anterior, a gente consegue chegar na nossa soma, na nossa distância cristiana padronizada entre esses dois indivíduos. E usando o mesmo raciocínio, nós vamos obter aqui a distância entre todos os nossos indivíduos, ok? Então, a gente conseguiu aprender até agora a distância cristiana, distância cristiana padronizada e distância cristiana padronizada média. Nós já vimos como que a gente calcula isso à mão, já vimos que isso daí, né, é uma expansão aí do raciocínio lá do teorema de Pitágoras, e agora vamos lá no R, para a gente aprender como que a gente consegue fazer isso lá. Então, pessoal, vamos continuar aqui no R, né, nós vamos abrir aqui o RStudio. Nós já vimos em outras aulas como que a gente instala o RStudio, né, para quem não instalou, dá uma olhadinha aí nas últimas aulas que vocês vão aprender, né, e aqui nós vamos iniciar abrindo um novo script, vou vir aqui nesse nozinho, sinalzinho de mais, vou apagar a memória do R, escrevendo remove, abre parênteses list, igual a ls, abre e fecha parênteses, se tiver alguma coisa escrita aqui embaixo e vocês quiserem apagar, basta apertar Ctrl L, ok? Então, pessoal, vou iniciar aqui escrevendo as nossas variáveis, a primeira variável que a gente analisou foi o peso, né, sendo que esse peso, os valores deles foram 71, 50, 80 e 52. Vou dar um Ctrl Enter. Nossa segunda variável aqui foi altura, vamos escrever aqui, ó, altura, igual a C, e os valores 1.8, 1.69, 1.75, vírgula, e 1.63. Ctrl Enter. E a nossa última variável foi idade, que é igual a C, abre parênteses, 15, 20, ou melhor, 15, 16, 22, 25. Vou dar outro Ctrl Enter. Beleza, nós temos aqui as nossas três variáveis. Para a gente juntar isso tudo, é uma matriz, que eu vou chamar aqui de MATE, basta nós escrevermos Cbind, então a artes Cbind vai juntar os vetores, colocando um na frente do outro. Quais vetores? O vetor peso, o vetor altura e o vetor idade. Se eu dar um Ctrl Enter, a gente já criou o nosso objeto aqui chamado MATE. Se eu selecionar apenas a palavra MATE e dar um Ctrl Enter, a gente já consegue ver aqui, ó, peso, altura e idade. Mas os nomes das linhas estão 1, 2, 3 e 4. Então vamos mudar isso. Vamos colocar aqui, ó, RONEMES de MATE vai ser igual a C. E vamos colocar o nome dos nossos alunos, que é João, Maria, Ricardo e Luísa. Se eu dar um Ctrl Enter, vai dar um erro, né? Está falando o quê? Que não existe o objeto chamado João, né? Por quê? Porque João, Maria, Ricardo são nomes. Tem um texto que eu quero colocar aqui. Não objetos. Então nós vamos colocar todo mundo aqui entre aspas. Então João entre aspas, Maria entre aspas, Ricardo entre aspas e Luís entre aspas. Vou dar um Ctrl Enter. Beleza. Se eu selecionar aqui o MATE e dar um Ctrl Enter, a gente já vai ver que a gente tem o nome de cada um, né? E o nome aqui das colunas. Beleza. Então a gente tem aqui esses mesmos valores que nós tínhamos anteriormente, né? Geralmente a gente faz o piloto desses valores, né? A partir do arquivo TXT ou do Excel, mas aqui como são poucos dados, vamos tabular aqui mesmo que torna a aula menos complexa. E veja só, para a gente chegar na distância, a gente vai utilizar uma função chamada dist. Se eu colocar a interrogação dist, a gente consegue achar o manual dela. É uma função aqui do pacote stats, onde a gente consegue utilizar aqui diferentes medidas de dissimilaridade. Então, eu posso vir aqui até selecionar esses valores, Ctrl C, né? Nós vamos colar ali daqui a pouco. E se a gente for olhar ali, o que a gente tem? A gente tem o mais importante aqui, que é o X, que é a medida, né? A matriz que nós vamos colocar. E o método. A gente está fazendo a distância euclidiana, né? E vocês podem ver que existem outras distâncias aqui que a gente poderia calcular, ok? Então, eu vim aqui, vou colar aquela funçãozinha que eu copiei lá. Onde tem esse X? Vou colocar mate. E aqui no restante, não preciso mexer, né? Tiag, está querendo dizer que naquela diagonal a gente vai... Precisa calcular nada, né? Na nossa saída, não vai ter a matriz diagonal. O per igual a falso, quer dizer que, como a nossa matriz é simétrica, o resultado é que vai aparecer apenas os valores embaixo da nossa matriz, né? E esse P aqui igual a zero, o P, ele é uma distância aqui de uma outra medida de dissimilaridade que não interessa aqui no caso, né? Então, isso aqui não precisa mexer. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Já apareceu aqui, né? Os valores aqui na parte de baixo das nossas medidas de dissimilaridade. Só para vocês verem. Se eu colocar aqui igual a True, e dar um Ctrl Enter, aparece os valores tanto de cima como de baixo. E se eu colocar a diagonal como True, e dar um Ctrl Enter, vai aparecer aqui também a diagonal principal. Mas aqui é a nossa matriz de dissimilaridade, né? São os mesmos valores que a gente achou aqui anteriormente. Então, eu vou chamar isso aqui de distância euclidiana. Então, distância euclidiana é igual a isso. Para nós continuarmos aqui, vamos, então, estimar agora a nossa matriz de nossa distância euclidiana padronizada. Então, para isso, nós vamos fazer primeiro a padronização dos dados. Existem diferentes formas de fazer isso. A mais fácil é utilizar a função Apply. Então, Apply de quê? Dentro desse Apply, nós vamos colocar aqui a nossa matriz, que a matriz contém os nossos dados, Ctrl V. A gente quer fazer operações em cada uma dessas nossas colunas, né? Seria o peso, altura, idade. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Se fosse operações por linha, seria o número 1. Vou criar aqui uma função. Então, eu vou considerar aqui, para cada uma das minhas colunas, vou chamar ela aqui de X. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor de X, vamos subtrair ela da média de X e vamos dividir ela pelo desvio padrão de X. Então, fazendo isso daqui, a gente já vai ter aqui os nossos valores padronizados. Bem fácil. Então, MATE P igual a isso. Então, a gente tem aqui a nossa matriz com os nossos valores padronizados. E o que é que eu vou fazer agora? Nós vamos estimar, então, essa matriz de similaridade com os dados padronizados. Eu chamo aqui de T, D, E, P. E aqui, então, vai ser MATE. Vou colocar aqui MATE P. Vou dar um CTRL ENTER. Então, agora a gente já tem o D, E, P. Então, essa daqui é a nossa distância euclidiana padronizada. E por último, a única coisa que a gente precisa calcular aqui agora seria a nossa distância euclidiana padronizada média. Então, vamos lá. Se nós olharmos aqui a expressão para a gente obter essa medida aqui de distância euclidiana média, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar o valor que a gente tem do somatório aqui dentro da distância euclidiana e dividir por N. Eu até posso pegar esse 1 dividido por N e passar ele para o lado de fora. De forma que nós vamos ter, então, raiz quadrada de 1 sobre N, nada mais é do que 1 sobre a raiz quadrada de N que multiplica isso. Em outras palavras, para eu ter a distância euclidiana padronizada média, basta eu pegar a minha distância euclidiana padronizada e dividir ela pela raiz quadrada de N. A gente vai ter a mesma coisa que nós obtivemos aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer? DEP média vai ser igual a DEP que é a nossa distância euclidiana padronizada dividida pelo desvio padrão do nosso número de indivíduos que a gente tem que é igual a 4. A gente tem 4 pessoas, né? Nada mais é para o nosso número de linhas do nosso objeto mate, né? Então, aqui, ó, any row de mate a gente tem aqui, ó, 4 pessoas, né? Então, aqui vai dar igual a 4 pegando esse valor aqui dividindo pela raiz quadrada de 4 a gente vai chegar na distância euclidiana média padronizada. Então, é muito fácil, pessoal, a gente conseguir obter, né? Essas medidas de dissimilaridade. Só dando um spoiler aqui para a gente ver como é que faz o dendograma, né? O dendograma seria muito fácil. nós escreveríamos aqui, ó, vamos criar um objeto que eu vou chamar de dendor que é igual a hclost de da nossa distância euclidiana padronizada média, né? Vou pegar isso daqui vou utilizar um método o pgma e só vamos fazer agora o plot de dendor que é esse objeto que a gente acabou de criar e a gente tem aqui o nosso dendograma utilizando o método pgma para a distância euclidiana padronizada. Então, pessoal, como vocês podem ver é bem simples fazer essas análises aqui no software R. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu muitas coisas legais a gente aprendeu o que é uma medida de dissimilaridade e aprendemos o que tem por trás do associado para a gente obter a distância euclidiana como que a gente consegue fazer isso à mão e como a gente consegue fazer isso aqui no software R. Na próxima aula vocês vão ver que a distância euclidiana tem alguns problemas porque a gente faz uma generalização da teorema de Pitágoras e teorema de Pitágoras a gente considera que a gente tem ali um triângulo cujo ângulo entre as nossas duas variáveis seria um ângulo de 90 graus ou seja, ela pressupõe que as nossas características não são correlacionadas que elas são independentes mas na realidade isso não acontece muitas vezes na prática com dados experimentais os dados geralmente são correlacionados então como o nosso ângulo da que é triângulo não seria 90 graus a distância euclidiana não funciona muito bem então nesses casos é legal a gente utilizar a distância de Mahalanobis então na próxima aula a gente vai aprender a distância de Mahalanobis ok? para quem não se inscreva no canal se inscreva compartilha o vídeo com o colega de vocês vão acompanhando que sempre sempre a gente vai postar muitas coisas legais e vão torcer para até no meio do ano a gente conseguir apresentar todas as aulas nesse nosso curso de análise multivariada que são muitas e muitas aulas ainda que a gente tem que fazer ok? então é isso aí até a próxima aula